Esse já era um propósito desde o passado, de trazer a administração para a periferia, para o bairro, para ter essa participação efetiva da comunidade nos interesses, para a gente saber realmente a necessidade. Já foi feito contato, já foi notificado o fato do governo estadual, para a secretaria estadual também, nós estamos empenhados. Aqui é o momento, agora é o momento de início de ano, momento de férias, mas com o tempo nós vamos estar unificando essa amizade, enfim, em busca do melhor papel alvo. Nós necessitamos e precisamos do apoio federal e estadual.